Quem nunca construiu uma casa e não soube o que colocar dentro? Decoração pode ser um desafio pra muitas pessoas, inclusive já foi pra mim várias vezes. Por isso hoje eu vou te mostrar sete ideias de decoração que vão explodir a sua cabeça e vão deixar a sua casa maravilhosa, principalmente pra receber aquele amigo que você quer deixar de queixo caído. Não é esse amigo aqui não, no caso ele não tá na verdade na decoração não, tá? E antes de começar a mostrar essas belezinhas pra vocês, meu nome é Dio, seja muito bem-vindo ou bem-vinda no canal. A gente tá aqui na meta rumo aos 1 milhão de inscritos e eu conto com você, hein? Hashtag Dio Anota 1000, porque Dio Anota 1000 é só com vídeo do Dio. Então eu te espero aqui no canal, se inscreve, deixa o like nesse vídeo e bora lá que a gente não tem tempo a perder, ó. Ó, tempo é dinheiro, corre, corre, corre! Beleza, vamos começar com esse modelo de estante aqui que ele é bem bonito e bem diferenciado. Por quê? Porque ele utiliza aqui, ó, várias escadas junto com lajes aqui como vocês estão vendo pra poder criar essa forma interessante, tá? O segredo de uma boa decoração é você não ficar repetindo sempre as mesmas coisas e nem usando as mesmas formas, porque senão fica extremamente cansativo, ninguém gosta de ver, inclusive é o motivo que você tá aqui nesse vídeo hoje. Então aqui embaixo, ó, pra dar também um contraste interessante, a gente colocou atrás ali na parede livros e como a gente tá usando o compilado de textura do Dio para o Minecraft Bedrock, ó, os livros mudam de acordo ali com os blocos que você coloca no fundo, deixando mais bonito e essa combinação de escadas com laje também ficou bem interessante. Aqui em cima, pra dar aquele toquinho final, eu coloquei um carpete vermelho aqui pra dar uma diferença, né, na cor, não ficar sempre a mesma cor. E é claro, né, sempre você tem que colocar blocos de construção como o pote com algum tipo de vegetação, um bloco de iluminação, porque à noite faz muita diferença. E aqui também o baú, é só pra decorar juntamente aqui com o ovo de tartaruga, ok? Um aviso importante é que à noite os mobs, principalmente os zumbis, na verdade, vão tentar entrar na sua casa pra quebrar o ovo. Então, ó, deixa a segurança mais acirrada, hein? O segundo item dessa lista lembra um coração e é uma homenagem à minha namorada. Fala sério, coisa fofa, né? Mas não foi eu que fiz, eu encontrei no Pinterest. Vamos lá. Como eu disse pra vocês na decoração anterior, a forma conta muito, né? Então, aqui no caso, a gente utilizou, ó, várias estantes de livro pra dar um contraste também interessante e utilizamos as escadas pra formar uma forma diferenciada do que aquelas que a gente tá acostumado. No Minecraft tudo é quadrado e aí, no máximo, você tenta fazer redondo, fica mais ou menos redondo. E aqui, ó, é uma forma completamente diferente e que vai dar um toque especial pra aquela parede da sua casa que você não sabe o que colocar. Colocamos aqui também o cortador de pedra, porque ele tem essa animação aqui que é bem interessante, dá um toque especial. E assim como na primeira ali, a gente colocou blocos de iluminação e também aqui baús que, inclusive, você pode utilizar pra armazenar os seus itens. Pra não ficar tão repetitivo essa textura aqui, eu coloquei uma placa de carvalho combinando com a madeira de carvalho que a gente utilizou na construção pra dar uma quebra na decoração dessa obra de arte. O terceiro item dessa lista é um jardim suspenso. Muita gente gosta de fazer esse tipo de jardim, assim, na janela. Inclusive, comenta aqui embaixo caso vocês queiram mais dicas de decoração de janela e o tema aqui nos comentários que eu vou fazer o vídeo pra vocês. Mas, basicamente, aqui, ó, a gente criou uma forma diferenciada e isso aqui fica muito bonito dentro de casa, ó. Presta atenção, aqui a gente colocou bloco de grama com frutas vermelhas doce. Nós utilizamos aqui também alçapão de pinheiro pra deixar mais bonito aqui a aparência lateral e também ali de baixo. E aqui na parte de cima, ó, utilizamos a parede de tijolos de pedra com muso que também é bem bonito e você pode intercalar com só a parede de tijolos que vai dar um efeito legal. Juntamente com placa e laje de pinheiro e, é lógico, a iluminação através da lanterna. Então, bem bonito, bem diferente, né? Dá uma quebra ali, só estantes e tal. E bem diferenciado aí pra sua casa. O próximo item dessa lista também é uma ideia de jardim interno. Quase um... dependendo, se você tiver uma criatividade bacana, você pode fazer um jardim atrás disso aqui que fica bem legal, né? Mas, basicamente, é um modelo parecido com aquele outro, só que com mais variações. Utilizando aqui a placa de pinheiro pra esconder as ligações entre as paredes de tijolos. Colocamos aqui também, ó, uma lanterna apoiada em uma corrente, né? Porque no Minecraft Bedrock a gente não consegue colocar no alçapão, no Java. Se você tiver fazendo, dá pra fazer, então fica mais bonito. E aqui, ó, ao invés de usar parede de tijolos únicas, a gente utilizou a cerca de pinheiro justamente pra dar uma quebra nesse contraste. E fica, sério, bem bonito. Então, vou até dar uma rodada aqui, porque se você quiser fazer aí no seu mundo, até colocar a pedrinha aqui no jardim que ficou bem bonito, você aí, ó, tem todas as vistas necessárias pra poder conseguir replicar isso aqui na sua casa. Continuando a nossa lista, a gente tem essa opção de parede aqui. Sabe aquela parede pequena que tem um sistema de redstone atrás ou você não tem nada pra colocar? Pois é, essa aqui é a decoração perfeita pra deixar a sua casa, ó, supimpa, maravilhosa. Aqui em cima a gente tem, ó, baú, a gente tem também iluminação, coloquei uma pedra. Você pode usar o pote com cacto, que dá ali uma quebra interessante. É claro que a parede aqui atrás, ó, eu coloquei de madeira, mas pode ser de qualquer bloco que você quiser. Vai depender de como que a sua casa tá feita. E aqui atrás eu coloquei algumas estantes de livro juntamente aqui atrás também. E ao invés de colocar uma estante aqui, eu preferi colocar atrás pra dar profundidade e ficar mais interessante e menos reto. Evitem fazer coisas retas que elas ficam muito chatas e feias. O sexto item dessa lista é uma proposta diferenciada também pra sua parede. E esse modelo é um dos que eu mais gosto, tá? Bom, aqui, ó, eu utilizei terracota vermelha. Você pode mudar de cor, você pode usar a própria madeira. Mas eu acho que é mais legal utilizar cor pra ficar mais destacado e diferenciado essa decoração especificamente. Aqui em cima a gente usou a boa e velha estante de livros, juntamente com baú, bloco musical. Aqui a gente utilizou o bambu, que tem essa folhinha bonitinha aqui, cara, coisa bonitinha. E aqui embaixo a gente utilizou o átrio. E como a gente tá usando o nosso pacote de texturas aqui também, ó, a escada de pinheiro, ela fica com texturas diferenciadas e dá um toque especial. E é lógico, pra completar, nós cercamos tudo isso aqui com alça... Ih, tá, encontrei o erro aqui, hein? Com alçapão pra ficar perfeito. E por último, mas não menos importante, porque essa decoração aqui, ela é muito bonita. Nós temos, ó, uma soma aqui, ó, de barril com fogueira e escada, placa de pinheiro, lanterna, desculpa, e alçapão de pinheiro. Essa combinação, ela é extremamente simples, você pode fechar aqui em cima se você quiser, você pode deixar aberto, você pode mesclar o barril aqui também com a estante de livros, que fica bem bonito, mas é uma outra opção, caso você tenha uma parede assim como essa aqui, e você pode, ó, até pegar o cacto aqui, e você pode também colocar aqui, ó, algum cacto, alguma coisa que fica bem interessante, e até mesmo quebrar essa aqui, deixar só aqui, fazer uma coisa diferenciada, que não seja completamente igual que eu tô te mostrando. A criatividade é sua, isso aqui é só pra te inspirar a deixar a sua casa maravilhosa no Minecraft. E se você gostou desse vídeo, dessas ideias de decoração, não se esqueça de deixar o like no canal, em fevereiro tá saindo vídeo todo dia de construção, de aventura, de redstone, de novidade, de addons, tudo de Minecraft Bedrock pra você que é essa versão maravilhosa de Windows 10, Xbox, PS4, Nintendo Swift e celular, então eu te espero mais aqui no canal, lembra, pra um dia é nota mil, é só com vídeo do Dio, e vídeo todo dia às 9 horas da manhã, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, lembre-se de comentar aqui, ó, mais ideias de decoração que você quer, um grande abraço e fui! Beleza, vamos começar aqui não, calma aí, não vamos começar não, peraí, deixa eu resolver um assunto pendente aqui, primeiro. Tchau, 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 tchau Vamos lá.